Bom, boa noite a todos e que Jesus esteja conosco mais uma vez, até hoje. Esse é o capítulo 11 e a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o nosso lar, entender um pouquinho mais como é que funciona essa colônia de transição ao plano espiritual. E é interessante porque a gente vê sempre a curiosidade de André Luiz, ele não cansa de perguntar, quando a gente ouve que ele é chamado o repórter do plano espiritual, a gente entende porquê, porque não para de fazer isso, o tempo inteiro a cabecinha dele vai, 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 né? E aí ele vem e pergunta para o Luiz, mas Luiz, todas as colônias espirituais são iguais a essa? Elas têm os mesmos processos, as mesmas características? E aí a gente fala e pensa, faz sentido todas serem iguais? Não, não faz. Por quê? Porque tudo vai de acordo com o quê? Com a nossa sintonia. Dependendo da nossa sintonia, a gente vai para um lugar diferente. Da mesma forma que existem bairros dentro de uma cidade, de uma mesma cidade, ou dentro de um mesmo país, existem regiões completamente diferentes, a gente vê isso no Brasil, a gente vê isso nos Estados Unidos, com culturas, comportamentos completamente diferentes, a mesma coisa que vai acontecer, em relação às nossas, em relação às nossas, às colônias do Brasil espiritual. E dependendo da nossa sintonia, a gente vai para um lugar ou vai para outro. E a gente está vendo aí que da mesma forma que existe uma troca de informação entre eles, existe uma troca de informação entre as colônias. Inclusive, nos outros de André Luiz, a gente vê essa troca, essa ajuda mútua, lembrando mais uma vez que o nosso lar é uma colônia que fica nos hombros ali, é uma colônia que fica, que tem com seus vendedores, pessoas, que são todas. É uma colônia que fica acima do Rio de Janeiro, que tem as mesmas características do Rio de Janeiro. E que as pessoas que estão no Rio de Janeiro, que estão aí tentando melhorar, que a gente está aqui na terra aqui, para aprender. A gente vai estudar sobre lembrar, a gente vai ver no escuro mais a fundo. A gente aprende para o nosso corpo como se fosse uma roupa cinja, que a gente entra no Rio de Janeiro. E aí a gente vai lavar e às vezes a gente esquece. A gente esquece das nossas mãos, às vezes a gente precisa de lavar. E aí a gente volta para o plano espiritual, para o mesmo jeito que a gente chegou, talvez muito pior. E dependendo da nossa sintonia vibratória, a gente vai para um lugar melhor ou para um lugar pior. E aí me explica. Na verdade, existem colônias diversas e a gente já aprendeu que nosso lar é uma cidade de transição. As pessoas que estão lá no nosso lar, elas não estão lá para sempre. Elas demoram, elas não moram. E da mesma forma que outras colônias menos evoluídas do nosso lar vão buscar informação do nosso lar, o nosso lar recebeu informações, ajuda de uma outra colônia chamada clorotanol. Então, com certeza, rural, a morada, se é uma colônia com gente mais sabida, os espíritos que estão lá são espíritos com mais conhecimento. E a gente sabe que quando a gente está falando de conhecimento no plano espiritual, a gente não está falando de conhecimento dentro. A gente está falando das duas áreas, conhecimento moral e conhecimento espiritual. A gente vê que André Luiz tinha conhecimento, ele era um cientista, a gente sabe que ele era Carlos Chagas. E aí? Adiantou? Não, não adiantou. Por quê? Por causa da qualidade de vida que ele teve. Ele não soube ser um médico de serviço. Ele não soube amar o seu próximo, ele não soube valorizar o seu corpo, ele não soube valorizar o seu casamento. Isso tudo foi danificado. Isso foi esfera de sintonia. E só pela ajuda, pela intercessão da sua mãe, a ajuda do parente, que é um ministro, aí ele é levado até o nosso lar. Então, a gente vê, o merecimento era da mãe, o moradeiro. Ele pediu ajuda e recebeu ajuda. Mas, de novo, foi a intercessão na terra que levou ele para o nosso lar. Outra coisa que a gente aprende é que o plano espiritual serve sempre como um áudio para aquilo que a gente vive aqui na terra e não ao contrário. Se aqui na terra a gente sabe que o governo normalmente é sinônimo de bagunça, de produção, de jogo de interesse, de poder... Ah, não. Ele deixou claro que tudo é hierarquia e ordem. Agora, nosso lar é uma cidade-estado. Por que eu estou falando isso? Porque as regras que existem na morada nova vão ser regras pertinentes à qualidade de evolução dos seus moradores. Nossa, o lar é a mesma coisa. Existem leis diferentes do que a gente sabe, por exemplo, no Brasil, ou no Estados Unidos, que o Estado depende de um poder central que é o poder federal executivo. Mas não. Essas colônias são independentes. Elas podem definir a direção que elas querem. Claro, sempre sob a égide de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus é o nosso governador planetário. Ele cuida da terra, cuida da terra e cuida de todas essas colônias e regiões que estão envolvendo a cruz do terrestre. Mas diferente do Brasil, aqui da terra, em que a gente vê as pessoas que estão nos cargos mais altos de poder, elas abusam dessa sua autoridade para bem próprio. Lá não. Não tem privilégio. Não tem meu irmão, meu pai, e aí por isso vai ter uma promoção. Não. Por quê? Porque tudo reflete no nosso perispírito. Eles conseguem ver tudo que eles fez. É através do serviço, é através do amor ao próximo, é através da vivência espiritual, do amor, da justiça e caridade, que você consegue subir nessa hierarquia. E como seria bom? Porque aqui a gente vê, muitas vezes, a pessoa tem uma cidade, tem um interesse, tem a ação, a vontade de crescer e não consegue crescer. Porque, muitas vezes, você não está fazendo aquele jogo que precisa ser feito. E o que a gente aprende é que nas cidades são mais evoluídas. E a gente vê, nosso lar não é uma cidade de espírito perfeito. Não é uma colônia de espíritos que não precisam mais se encarnar. O contrário. Somos nós. São más. Só de ser uma colônia, onde as pessoas têm mais interesse em fazer o bem, que as pessoas procuram se melhorar, que as pessoas vigiam o seu pensamento, isso já limita completamente o mal. Olha só, não parece tão difícil. Se a gente quisesse mudar. Se cada um fizesse o seu pedacinho, dentro de casa e fora de casa, a nossa qualidade de vida seria muito diferente. Outra coisa que eu achei muito interessante, quando eu estava lendo, é isso. O mundo da música, eles perceberem que, através da música, a performance, o rendimento, a unidade de um serviço melhora. E aí, me fez pensar, por exemplo, isso de a gente usar música para criança pequena, para estimular a criança a desenvolver quando está pintando. Ou a música, eu uso, por exemplo, o meu cachorro. E é interessante, quando eu saio de casa, eu ligo música de meditação do meu cachorro e ele já vai para o cama dele, fica quietinho, bonzinho. E faz a gente pensar, como é que eu me sinto? Qual é a minha aura vibracional? Então, uma música de baixo teor, de baixa qualidade, de baixa linguagem, uma música explícita, onde se falam vários palavrões. Por exemplo, eu estava escutando outro dia essa música que os jovens estão escutando hoje, né, do meu filho. Só quando tem depressão, vontade de se matar ou se drogando. E eu fico pensando, gente, qual é a mensagem sublinhada que essas músicas estão passando? Mesmo que o adolescente não esteja ouvindo, porque muitas vezes ele só está muito mais preso à melodia do que aos livros. Isso acontece. E aí eu escuto tanto que a vida é ruim, que está tudo ruim, que é bom a beber, que é bom a me drogar, que eu quero me matar. Se a criança, se o adolescente não tem um estorco moral, se a criança não tem a retaguarda dentro de casa, é isso que vai acontecer. Outra coisa que eu queria comentar, que eu acho muito interessante, é esse poder da música. A gente está vendo a música lá, né, e a gente está vendo que, em muitos lugares, a gente vê a música sendo parte das esferas mais religiosas, né, independente da igreja, cada um trazendo o seu tipo de música, justamente porque a música, ela vai vibrar e mudar o ambiente. E a gente sabe, pelo doutor Massaro, aquele japonês, médico japonês, inclusive a música muda a forma geométrica da água dentro da gente, né. Então, eu colocando uma música calma, eu, meu corpo, 70% de água, esses 70% de água vão acampar. Eu colocando uma música agitada, eu vou me ajudar, né. E isso funciona com criança também. Uma curiosidade é que eu colocava sempre as mesmas músicas quando eu estava grávida, músicas clássicas, sempre as mesmas. Depois que as crianças nasceram, elas continuavam estudando essas mulherinhas no berço. As crianças adultas, elas conseguem sentir aquela calma, aquele aconchego que elas sentiam quando elas eram crianças escutando as mesmas músicas. Então, de alguma forma, a música tem esse poder de programar a gente também, para relaxar, para se sentir bem, né. Então, aí a André Luiz continua tentando entender um pouco mais sobre a organização de nosso lar e a gente já falou um pouco disso, que são seres ministérios. É interessante, quando eu comentei que nosso lar, assim como as outras colônias, são cidades e estados independentes, né. Você vê que antes era chamado de departamento e no nosso lar eles acabaram resolvendo colocar o nome de ministério. Por que que eles fizeram isso? Porque no caso do ministério, eles colocam mais autoridade para aquelas pessoas que estão organizando aquela área, certo? E dividiram por seis ministérios, tendo a governadoria como um ponto central de todos, cuidando da parte administrativa. E mesmo nesse texto, ministérios, a gente vê que eles têm uma certa hierarquia. Os espíritos que trabalham nesses ministérios, eles trazem uma bagagem espiritual diferente. Então, é como se eles, se a gente conseguisse crescer dentro de nosso lar, através das diferentes instituições que existem em nosso lar também. Quando a gente fica pensando nessa troca que existem entre as diferentes colônias, essas trocas vão existir entre nosso lar e a terra também. Então, é como se a gente conseguisse crescer dentro de nosso lar, através das diferentes instituições que existem em nosso lar também. Então, não é só, não acontece isso só no plano espiritual. Acontece também no plano espiritual e no plano carnal. Quando a gente vê mudanças radicais, positivas acontecendo na nossa cidade, provavelmente foram inspiradas em coisas que aqueles indivíduos viram no plano espiritual. E aí, eu coloquei os ministérios em uma ordem dos mais atrasados, os mais adiantados. O que eu quero dizer com isso? Mais atrasado, mais ligado ao do extraterrestre. Mais adiantado, mais ligado ao plano celestial. E aí, a gente vê, ele fala, E o da regeneração é um trabalho muito duro, muito difícil. São aquelas pessoas que tiveram aquele pico de despertamento consciencial no umbral, conseguiram sair do umbral, mas que ainda não conseguiram, de alguma forma, reagir. E a gente vai ver que no Ministério da Regeneração, existem áreas muito sofridas. Pessoas que estão dormindo, são mortas e estão mortas. Eles ficam aprisionados num pensamento, num pesadelo contínuo. Nós vamos ver isso lá adiante. Outras pessoas que, como se fossem anotecidas. Então, elas estão em campos separados. Então, elas não estão numa situação tão complicada, que precisam continuar sofrendo no umbral, porque a gente sabe que o umbral é um lugar onde a gente vai espiar as coisas que a gente não espiou aqui. Um lugar onde as pessoas estão envolvidas com muita culpa, com muito peso, muita tristeza, com muita raiva, com muito rancor. É um lugar onde as pessoas estão muito mais apegadas às coisas da Terra, que não conseguiram se desligar dos dias que viveram na Terra. Então, quando a gente fala que o Ministério da Regeneração é um lugar difícil para trabalhar, é por isso. Você está lá no nosso lado, olhando lá o bosque das águas, aquele rio azulinho, e música, e flores que são iluminadas, e pássaros bonitos, e pessoas pensando bem. Porque, de repente, você entra nessas câmaras de regeneração, é como se você estivesse na porta do livro. Existe um choque que nem todo mundo está pronto. Quando a gente escuta, vão ouvir falar que o governador de nosso lar usa o seu tempo livre para ir para as câmaras, aí a gente vê. Realmente, ele foi escolhido por Jesus, né? Porque não são os sãos que precisam de médicos. Então, ele usa o tempo que ele podia descansar, curtir com seus amigos, passar dias felizes, contentes, para recarregar suas baterias. Não. Ele recarreta suas baterias, servindo, doando o amor. Então, se a gente for pensar o André Luiz, do jeito que ele ainda estava tordoado, talvez ele deve ter ido para a regeneração. Eu que comento no começo do livro, mas pela intercessão da mãe, e por ele estar aí como tutelado, de clareza, ele acaba sendo levado para o Ministério do Auxílio. Mas Clareza, isso chama a atenção dele. Você está aqui. Você está aqui no Ministério do Auxílio. Você está aqui no hospital. Mas você não vai poder ficar pensando bobagem. Você não pode ficar em posição de vítima. Você não pode ficar reclamando. Então, é interessante que existe um ponto de dever, de responsabilidade, dentro em que cada um fica desses ministérios. Então, no Ministério do Auxílio, os espíritos já estão prontos para receber ajuda. É a endomotividade publicada? É, porque são doentes. No da regeneração e no auxílio, são graus diferentes de doenças espirituais. Mas os dois estão doentes. No da comunicação, é a responsabilidade individual de cada um. Individual de cada um é ótimo, né? Individual de, dessa troca de informações. De informações entre quê? Dentro e foca da coluna espiritual. Do esclarecimento, eu achei interessante. São aquelas pessoas com valores intelectuais mais altos. Então, mais estudiosos, cientistas. E a gente vê que isso pode ser uma coisa boa, mas isso pode ser uma coisa ruim. Porque na hora que eles tentaram fazer a mudança da alimentação, fazendo uma alimentação que fosse mais ajustada para a realidade do nosso lar, o Ministério do Esclarecimento, que é onde estão as pessoas, em teoria, mais curtas, criou muito ruído. Então, às vezes, a gente achar que sabe demais a nossa prepotência, a nossa vaidade, não porque eu estudei, porque eu tenho esse diploma, porque eu fui para tal lugar, porque eu falo isso, falo aquilo. Mas isso pode ser um tiro no pé. Porque a gente acha que a gente sabe muito e se esquece que tem gente que sabe muito mais do que não. Aí, a gente vai para o Ministério da Elevação, de novo. O outro degrau, que pede mais renúncia e mais iluminação. E, por último, o da União Divina, que são aqueles que fazem a ponte com os Espíritos superiores. E aí, a gente vê que o número de pessoas que conseguem entrar no Ministério da Luz Divina é um número muito pequeno. Ele fala de quatro pessoas em dez anos. Então, quantas pessoas conseguem realmente viver essa lei do amor, da justiça e da caridade? Não o amor a mim, não o amor a Deus, não o amor a minha família, mas o amor universal. Que nem quando Jesus falou quem é minha mãe, quem são os meus irmãos. Porque para ele, todo mundo é igual. Então, vai chegar o momento em que a gente vai olhar para a pessoa da rua e vai sentir a mesma compaixão, a mesma empatia, porque a gente sente que é uma pessoa que a gente mais ama dentro de casa. E vai sofrer e vai querer ajudar do mesmo jeito. Então, essas pessoas que estão na União Divina, elas estão nesse nível. E aí, a gente fica pensando, poxa vida, como é que será uma colônia ainda mais elevada, né? E nos livros de André Luiz, a gente vê algumas pinceladas de colônias umbralinas em partes mais escabrosas do que onde o André Luiz estava, né? A parte dos abismos. Tem o livro Libertação. Mas a gente sabe que o Chico, que André Luiz tinha oferecido descrever mais dois livros com o Chico. Isso se tivesse, se tivesse tempo, se o Chico tivesse saúde, acabou não acontecendo. Mas ficariam descrevendo essas áreas ainda mais complicadas do que a gente conhece dentro do livro Libertação. E o fato de existir uma sequência dos livros de André Luiz é para a gente ficar preparado mesmo. Porque eu sei que, para receber esses conhecimentos, porque quando a gente ouve falar do Umbral, existe uma sede de conhecimento, uma curiosidade muito grande. Mas a gente tem que estar preparado para também receber essa informação. Para quê? Para que a gente não fique mexido demais. Não fique muito chocado. Porque se a gente fica muito chocado, aquela imagem, aquela forma de pensamento fica na nossa cabeça e isso vai fazer mal para a gente, né? Bom, aí ele explica, principalmente alguns conseguem essa atividade prolongada no Ministério da Elevação. E Raiz, com ficada 10 anos, entra na união divina. A gente sabe, já me perguntaram várias vezes, quanto tempo demora para reencarnar? Gente, não tem um tempo certo. O processo de reencarnação é um processo de reencarnação muito complexo, né? Porque quando eu estou reencarnando, normalmente eu estou reencarnando dentro de um círculo familiar de pessoas com quem eu tenho um pré-relacionamento. Pessoas com quem eu tenho que aprender junto. Então, quando a gente pensa nesse processo de volta ao plano carnal, tem muito trabalho. E muitas vezes a gente não consegue valorizar isso e desperdiçar o nosso tempo. Muitas vezes tira a nossa própria vida diretamente ou indiretamente. Perde a vontade de viver, fica com a vontade de voltar. E se esquece, se a gente não vive aqui porque a gente tem que viver, se a gente não lava essa roupa suja que a gente tem que lavar, a gente vai ter que voltar e lavar aqui numa próxima encarnação. Então, em vez de ter limpado, a gente suja mais, complica mais, né? Existe um tempo médio de 50 anos? Sim e não. para uma... Eu tenho... Por isso até no Velho Testamento falava da terceira geração, né? Eu tenho com medo da gente voltar, estudar, aprender. Mas existem casos que a pessoa pode voltar quase que imediatamente? Existe. Então, cada caso é um caso, né? Tanto como a gente morre, cada pessoa morre de um jeito, assim como cada pessoa nasce de um jeito, assim como cada pessoa vai para um lugar diferente, que a gente sabe que o umbral, assim, como o nosso lar, não é um lugar geográfico, físico, mas sim é um lugar vibracional. Ele não tem latitude, não tem longitude, é uma conexão de sintonia. É muito importante. E como é que a gente faz essa ligação dessa sintonia? Para mim, eu quero ir. Porque ninguém gosta de sofrer. Então, por que a gente é querer ir para um lado? Por que a gente é querer ir para um lado? No meio de espíritos que querem nos fazer mal. A gente não quer ir. A gente não quer ser feliz. Então, para isso, eu preciso levar a bagagem certa. A minha bagagem certa são o quê? As coisas que eu fiz. as coisas que eu fiz de bom. Isso até é o tema da nossa palestra daqui a meia hora. É eu levar o trabalho, o serviço, o amor ao próximo, a doação. É isso que vai abrir as portas da felicidade quando eu chegar no plano espiritual. Então, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Primeiro, me chamo muito a atenção. Essa ideia de que a gente morre e vai para o sétimo céu, fica sentado na nuvemzinha, escutando, ah, não, não existe. Esse projeto de fantasma só existe na cabeça de encarnado. Não existe projeto fantasma no plano espiritual. A gente trabalha aqui, a gente trabalha lá. Mas o trabalho tem um significado diferente do significado que a gente conhece aqui. O significado de trabalho é servir. É servir a Deus. É servir ao próximo. É fazer o bem. Amor e trabalho andam juntos. Então, peraí. Então, quer dizer que quando eu estiver lavando a louça na minha casa, isso é trabalho? É. Isso tem que ser feito com amor? Sim. Quando eu estiver dando aula e um monte de criança berrando no meu ouvido, isso é trabalho? É. Isso tem que ser feito com amor? Sim. Se eu estiver dirigindo uma empresa, isso é trabalho? É. Tem que ser feito com amor? Sim. Porque a hora que a gente coloca amor, o trabalho vira serviço. vira serviço a Jesus. E todos nós viemos pra cá com uma responsabilidade. E a gente sabe disso, né? Todos nós viemos com uma tarefa pré-definida. A gente fala muito aqui de propósito de vida. É essa tarefa. Eu sei no fundo. Se eu não sei, eu tenho que tentar descobrir qual é o meu propósito. E o meu propósito pode ser minha responsabilidade dessa vida fazer com que eu tenha os meus filhos, que eu ajude os meus filhos a serem pessoas decentes, éticas, pra que eles não é, pra que eles não é, meu propósito é encontrar cura de mudança, como foi editar no chave. Mas eu tenho que fazer isso com amor, com desapego. Outra coisa é a cada um segundo as suas ordens. então a gente lembrar que a gente vai pelo lugar que a gente é longe. Então, eu cinco minutos antes de morrer, você igualzinha a Ana de cinco minutos depois de morrer. Tudo que eu estiver sentindo, e é por isso que Jesus fala, vai lá e pede desculpa pra quem você feriu, vai lá e se ajusta com o seu inimigo. Enquanto você não tiver resolvido essas coisas, nem nem fica comigo. Vai lá e resolve isso antes. É por isso que quando a gente vê na prece dominical, ele fala perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. É por isso que a gente fala livrai-nos de todo o mal, não o mal que está do lado de fora, mas esse mal que reside dentro de nós, esse mal que vive dentro do nosso coração, que é esse mal que vai atrair o mal que vai reduzir. E a terceira coisa é isso, da gente conseguir ressignificar o serviço, o trabalho. O que é aquilo que a gente faz? Trabalho pequeno, trabalho grande, dentro, fora de casa, com a família. Às vezes o trabalho tem que ter paciência com aquele parente complicado, com a parente difícil, com aquele chefe que eu não consigo entender. Então a gente entender que o serviço não é só o serviço, que é pago, que existe um salário. Jesus não recebeu o salário, no entanto, ele ficou no século, ele ajudou para a flecha de andar, ele limpou o leproso. E aí? Como é que fechou a conta dele? Fechou a conta dele como filho de Deus, como representante esse modelo para que nós saibamos e sigamos, não é? Então agora eu vou parar para a gente bater um papinho aqui e trocar ideias. Quem quer comentar? quando a gente fala que as pessoas ficam no nosso lar por um tempo e depois tem que encarnar, né? Ela tem um lugar de transição. As pessoas que trabalham nos ministérios mais altos, esse já está mais perto dos planos superiores, elas estão a emissão ou elas de um dia vão ter que encarnar também? Eu fiquei pensando um pouco dessa dinâmica das pessoas mais evoluídas, né? Você comentou e a Elisa fala. Então, tem pessoas que só precisam encarnar pelos 500 anos, 700 anos, né? Aí vai depender onde é que a gente está. Porque enquanto eu carregar qualquer roupa suja, eu vou ter que reencarnear. Isso é importante, gente, saber. A encarnação é diretamente ligada à nossa imperfeição moral. Enquanto eu tiver imperfeição moral, eu preciso voltar. Agora, quanto mais eu sou, maior o tempo entre essa consciência. Então, tem que ser até mais do que isso, a necessidade da encarnação no mundo melhor, o pior, né? porque muitas vezes, não, que nem Jesus, Jesus não estava reencarna na terra, não, Jesus já era perfeito. Ele veio para mudar a gente para se ver de inspiração de modelo, de guia, de mestre. quando a gente pensa num espírito, por exemplo, que nem Bezerra de Manês, precisa reencarna na terra? Não, Bezerra vai convidar para ir para as pernas muito mais evoluídas. Ele falou, não, quer ficar aqui, quer ficar aqui para ajudar, né? isso quer dizer que ele vai reencarna na terra dos cidadãos, né? A gente vai refinar de alguma necessidade no trabalho dele, porque em um caso desse, quando a gente pensa em espíritos como Chico Xavier, como Divaldo Fran, como Allan Kardec, como Leanderie, são espíritos personagens, como Mahatma Gandhi, como Dalai Lama, e veja que eu ando falando de gente só em espírito, né? São indivíduos que de alguma forma mostram gente um caminho diferente através do amor de maior qualidade de vida, né? Sim. Mais algum comentário? Eu tenho uma pergunta com relação às colônias, né? Porque a gente sabe que o nosso lar é uma colônia que está em cima lá do Rio de Janeiro, mas é assim, é em cima da cidade do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro? Cada cidadezinha tem sua colônia lá ou é uma coisa mais geral? É. Não, ela não fica exatamente em cima do Rio, eu acho que é Petrópolis, se não me engano, não me lembro agora, como é, você lembra? Não. É, mas não é exatamente, pega a cidade do Rio de Janeiro, mas tem mais tudo. Mas, por exemplo, se for pensar outras cidades, sei lá, vou falar o nome, não sei, não sei, cidades, Niterói, ou São Paulo, ou, começar o Belo Horizonte, cada um vai ter a sua culpa. Ou mesmo você, cara, então vamos ver, ser, eu esqueci, ser de São Paulo, né? Não, de Ubatuba, né? Então, em cima de Ubatuba tem uma colônia, mas aí, um pedaço da sua família está em Ubatuba, mas você hoje mora na França. Quando você morrer, você vai morrer, você vai para onde? Você vai para uma colônia que está em cima do sul da França, ou você vai para uma colônia perto de Ubatuba? você vai ficar onde está a sua família, onde está no seu círculo familiar, né? Porque é dentro daquele círculo familiar que você vai ter que me encantar, a mesma coisa com ele. Então, a gente não sabe o porquê que a gente foi parar lá do outro lado do mundo. Mas, dentro daquele grupo, a gente vai continuar trabalhando, se entendendo porque a gente ainda não aprendeu a amar o pai, a mãe, a irmã, a filha, a filha, a filha, a filha, pode ter melhorado na vida anterior, porque na nossa vida a gente caiu, a volta, enfim, nessa vida, a gente, se Deus quiser, fez um pouquinho melhor. Mas ainda tem muita coisa para fazer, né? Mas daí também não agrega, não agrega a família agregada, tipo a sogra, o marido, os cunhados, aí pode ser isso também, não? Pois é, aí a gente começa a ver a complexidade de tudo isso, né? Mas lembrando que a gente sempre vai, a gente, normalmente, vai recolhendo dentro daquele círculo que a gente já conhece, a gente fica me lembrando, tem várias que existem encratações em que eu posso entrar num grupo para o meu desenvolvimento pessoal ou para ajudar aquele grupo a se desenvolver, mas normalmente tem uma ligação, né? Às vezes tem ligações mais fortes, ligações mais claras. Posso falar? Pode ser. bom, eu quero falar três coisinhas. Primeiro, o seu PowerPoint da aula de hoje não entrou e eu fiquei ansiosa por ver os slides que você preparou, os comentários que você...